Bem amigos, estamos ainda na primeira parte, Benfica e Benefiel, no marco a 12, 0-0, e vem o Benfica, Benefiel melhor que ele, toma a bola, acredita, passa para o guarda-redes, defende o guarda-redes, vai que é sua, guarda-redes, ainda, Benefiel com a bola no pé, tem o domínio, Benfica melhor que ele, toma a bola, vem para cima dele, vem para cima dele, Benefiel consegue tirar a bola do pé. Estádio da Luz, aqui em Lisboa, Portugal, bem amigos, aqui, lotado, lotado, Benfica, Benefiel, 0-0, ainda na primeira parte, e a turma agora, olha lá, o pessoal já está mais bonita, aqui com a Maria, bem, toda a turma aqui, felicidade, felicidade aqui. E a galera grita, aqui em Lisboa, estádio da Luz, pede ali, e o juiz marca ali, e é direto, Vai sair ali, vai sair ali, direto. O árbitro, a turista, e olha o Benfica, defende ali de qualquer maneira, o Benefiel, ainda o Benfica com a bola no pé, vai o Benfica, acredita nela, vem ali pela lateral, volta ali de novo. Benfica, tem o domínio da bola, tem talento, Benfica, vai o Benfica pela lateral, prefere o cruzamento, vai cruzar, vai cruzar, prefere fazer a finta, tem habilidade, faz show aqui no Estádio da Luz, e a galera gosta. Passou o Benfica, baixou o Benfica aqui no Estádio da Luz, 0x0, e é canto, canto para o Benfica, é canto. E aqui toda a nossa turma da Santa Casa, da Vizéreo para o Seixal, Santa Marga. E o Benfica continua com a bola no pé, vai ali pelo meio, prefere para cruzar lá para o outro lado da lateral. Ainda o Benfica, tem o domínio, 0x0 no marcador, vem aqui pelo canto, canto direito, vai cruzar, olha o cruzamento, fez a finta, perde a bola. E ainda o Benfica pelo meio, acredita, o Benfica, o Benfica toma a bola, segura, passa de qualquer maneira lá para frente, o Benfica ainda com o domínio e lateral, favorecendo o Benfica. Mata no peito ali o Benfica, vai pelo meio, começa tudo outra vez, lá atrás, manda pela lateral, e vem o Benfica. E a galera pede o Benfica, e a turma pede. E o Benfica, vem para cima dele, Benfica. Vem pelo meio, faz ali, vem pelo meio, prefere passar a bola. O Benfica muito tranquilo no jogo, tem maior passe de bola do Benfica, aqui no estádio da Luz, boa Portugal. E vem aqui o Benfica, vem pela direita, e a turma pede gol. Aí o cruzamento, defende de qualquer maneira o Panifiel, manda para frente. Grande oportunidade aqui do Benfica, para marcar o seu primeiro gol. Falta, falta nele é, falta para caçom amarelo. Falta para caçom amarelo. Falta perigosa. Falta perigosa, e vai ser direta. E a turma pede gol. Toda a torcida do Benfica teve que ir no gol, já está na hora do Benfica, marcar o gol. E daí estamos na primeira fase. Já estamos a meia hora da primeira fase. Benfica e Benfica, no marcado 0-0. Santa Casa da Misericórdia, acreditando nos portos e nos jogos. E a galera pede gol. Vem lá, vai marcar, vai atirar. Autoriza o árbitro. O árbitro chama a atenção ali dos jogadores. É perigoso. Vai atirar de longe. Passa do lado. Fácil, fácil.